Está começando mais um podcast do blog Numigué. Boa noite, mais uma vez boa noite, boa tarde, bom dia. A hora que você estiver escutando o nosso podcast aí do blog Numigué, mais uma semana. Estamos aqui, eu, Marcos Vinicius, no comando aqui, na apresentação desse podcast, junto com meus amigos, que estamos até agora numa apresentação ao vivo aqui, numa transmissão ao vivo para o Facebook, todos ligados aí na nossa fanpage. O meu boa noite para abrir os trabalhos aqui com o nosso amigo e parceiro Beto Ramos. Boa noite, Beto. Boa noite, Marcos Vinicius, boa noite, amigo ouvinte. Boa noite para o Mago Valdívia do blog Numigué, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Vitor Nunes, como vai? Boa noite, Beto, boa noite, Marcos, saudar aqui nosso amigo Jota também. É, o Demi me liberou, né? Estou de volta depois de um bom tempo aí e vamos nessa, vamos nessa, começar os trabalhos porque hoje tem, hoje vai ser bom. Hoje tem. Para começar aqui a nossa discussão, nosso bate-papo, falar do primeiro classificado na Copa do Nordeste, primeira garantir vaga na semifinal no sábado, que foi o esporte. Beto, como é que você viu esse jogo, um jogo complicado, um jogo duro, tecnicamente, assim, na minha opinião, fraco, mas de uma doação muito grande das duas partes, em especial do esporte e uma coisa que me surpreendeu foi a doação, a prestatividade do Diego Souza, tanto na marcação, correndo muito. Como é que você viu esse esporte no sábado, Beto? Olha, Marcos, viu o esporte com os olhos, né? Brincadeiras à parte, a equipe do esporte, infelizmente, não foi aquilo que o torcedor rubro-negro esperava, a equipe do esporte não conseguiu desempenhar um bom papel dentro da linha do retiro. É, classificou-se para as semifinais da Copa do Nordeste na base da camisa, com a sua tradição, com o apoio da torcida, porque o futebol, se a gente for analisar friamente, foi pífio, né? O esporte com o elenco que tem, com o dinheiro que tem para montar o elenco, o esporte não pode sofrer como sofreu para passar do, na minha opinião, modesto CRB, que me perdoem os torcedores aí do Clube de Regatas Brasil, que esteja acompanhando o nosso podcast, mas a equipe do esporte tem muito mais qualidade, tem muito mais jogadores de qualidade para desempenhar os devidos papéis dentro de campo, os papéis que o técnico Paulo Roberto Falcão pedem para os seus jogadores e as funções que a torcida espera que os jogadores exerçam dentro de campo. O Renê, que fez o gol da classificação, vinha fazendo a partida tecnicamente muito fraca. O Renê, que a gente sabe que o forte dele não é a marcação, é o apoio ao ataque. O Renê, às vezes, deixava o Lúcio Maranhão abandonado no ataque, sem preocupação nenhuma com a marcação. Contei umas três a quatro vezes o Lúcio Maranhão no mano a mano com os zagueiros do esporte. O Renê, que não vinha fazendo a boa partida, conseguiu o gol da tranquilidade, para dar tranquilidade à equipe do esporte, colocar o rubro negro na semifinal da Copa do Nordeste. Vai enfrentar a equipe do Campinense, que passou pelo Salgueiro. Tem que melhorar muito aí, o esporte vai estar treinando. Vamos pegar a dupla R e R. Roger Gaúcho e Rodrigo Gamalini. Justamente, o Falcão já disse que os titulares, o elenco principal não jogará a Copa do Brasil. Isso é assunto para nós debatermos depois. Já, já a gente fala. Falcão disse que o elenco principal vai ficar focado na Sul-Americana e também nas fases finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Então, o Falcão terá tempo para trabalhar essa equipe, corrigir os erros. Na minha opinião, o esporte continua sendo o favorito ao título da Copa do Nordeste. Mas, para ser campeão, não basta ter um bom time no papel. O esporte tem que ser bom também dentro das quatro linhas e não fora delas. O esporte tem elenco para isso, tem jogadores para resolver dentro do gramado. Então, vamos esperar, confiar no trabalho do técnico Paulo Roberto Falcão para ver se o esporte é isso tudo mesmo que apontou no início do ano quando montou o seu elenco. Passando agora para o nosso amigo Vitor Nunes. Vitor, duas coisas que eu queria que você falasse um pouco. Uma das é a tal atuação do Diego Souza, que foi decisivo com assistência, correu bastante, chamou a responsabilidade, que é o que se espera dele. E a outra coisa também é a recepção que teve o Neto Baiano e, posteriormente, pela declaração de amor ao esporte, ele foi punido pela diretoria do CRB, desconto salarial. Eu queria que você falasse um pouco sobre os dois, o Diego Souza e esse fato ocorrido pelo que aconteceu com o Neto Baiano. Primeiramente, sobre o Diego Souza, eu acredito que ele tenha feito o que se espera dele, né? Ele é o cara que chegou para vestir a camisa e representar a torcida do esporte, representar o esporte e chamar a responsabilidade. E foi o que ele fez. Não com tanta eficiência, porque ele tem qualidade para render muito mais. Foi mais na base da vontade, como o Beto falou, na base da camisa, da tradição do clube. E digo mais, eu acredito que a torcida tenha classificado o esporte. Porque se a Liga do Retiro não tivesse lotado do jeito que estava, se a torcida tivesse do jeito que vinha sendo antes, com públicos baixos, o esporte não se classificaria do jeito que foi, não. Foi na base da torcida, na torcida mesmo que classificou o time. E a assistência do Diego Souza foi o que salvou a atuação dele, né? Porque não fosse aquilo, seria totalmente desastroso. Porque uma eliminação para o CRB, mesmo que sem derrota, um empate na Liga do Retiro, seria uma catástrofe, assim, para o esporte. Sobre o Neto Baiano, eu acredito que ele tenha exagerado, viu? Eu acho certo, assim, o carinho da torcida pelo que ele fez pelo clube, pelos títulos que conquistou, por ter representado tanto dentro de campo como fora de campo, assim como faz o Diego Souza atualmente. O Neto Baiano hoje defende o CRB, né? E ele tem que primeiro colocar o CRB, não o esporte. O esporte é uma coisa do passado, o esporte acabou para ele. E não adianta, se ele estiver querendo cavar uma vaguinha ali no time novamente... Ele disse que espera um dia voltar a jogar no esporte. Certo. Agora não depende dessa demonstração de carinho que ele tem. Ele tem que primeiro representar o CRB. Tanto que recebeu uma multa aí de 30% no salário e eu achei pouco. Tem um aluno aí querendo falar, pode falar, Beto Ramos. Não só para, pegando o gancho aí do que o Nunes falou sobre a equipe do CRB e mais precisamente do Neto Baiano, o Neto Baiano não consegue ser titular no CRB, amigo. Não tem futebol para ser titular no CRB. Ele vai jogar onde no time do esporte? Ele não tem condições, não tem capacidade técnica de estar vestindo a camisa do rubro negro, pernambucano. A diretoria do CRB foi muito boazinha, porque 30% dos seus vencimentos, na minha humilde opinião, é muito pouco, porque o CRB disputando jogos decisivos contra o esporte, valendo vaga numa semifinal de Copa do Nordeste. E o Neto Baiano só preocupado em agradar a torcida rubro-negra, tentando cavar vaga no elenco rubro-negro, sem foco nenhum, sem comprometimento nenhum com o Clube de Regatas Brasil. Se eu fosse o técnico Mazola, eu não escalaria o Neto Baiano para os dois jogos. Não escalaria e digo por quê. Porque esse carinho exacerbado do Neto Baiano, com certeza, atrapalharia, como atrapalhou o desempenho dele dentro de campo. Pode ver que o Neto Baiano foi peça nula no esquema do técnico Mazola, não contribuiu, não agregou em nada dentro de campo. Está certo que o Lúcio Maranhão, meu Deus do céu, consegue ser pior que uma dor de dente. O Lúcio Maranhão também não tem capacidade de vestir a camisa do CRB. E o Neto Baiano consegue ser reserva do Lúcio Maranhão. Então, em vez de o Neto Baiano estar preocupado em treinar, melhorar sua qualidade, para buscar ser titular da equipe que paga os seus salários, paga os seus vencimentos em dia, o Neto Baiano está preocupado em uma possível volta à equipe do esporte, agradando os seus torcedores. Então, o Neto Baiano, para mim, a diretoria foi muito passiva nessa questão, Marcos. Continuando. Ainda sobre o Neto Baiano aqui, rapidamente. Eu acredito que se o treinador do esporte hoje fosse Eduardo Batista, ele teria uma vaguinha no miolo de zaga, viu? No miolo de zaga, o Neto Baiano jogaria ele no esporte. Boa. Isso aí é abalizado esse comentário. Continuando em Copa do Nordeste, falar agora do duelo de Ceará e Santa Cruz, onde o tricolor conseguiu mais uma vitória sobre o clube cearense e passou de fase com o gol do Alisson. E como é que foi essa partida, a ótima atuação do Thiago Cardoso, mais uma vez sendo decisivo. E o pós-jogo, né? Que tiveram duas declarações que repercutiram bastante, que foi a do Alisson, se referindo ao Fernandinho, lateral esquerdo, que disse que, ao sair da primeira partida, aqui no Arruda, disse que ele estava muito triste e mal porque ele tinha perdido para um time morto, que veio ao de Santa Cruz. E o Alisson, quando acabou o jogo, repercutiu essa fala do Fernandinho dizendo que o time não era morto, que o lateral esquerdo do Ceará havia dito que havia perdido para um time morto. E a outra foi a dedicatória do Milton Mendes da vitória da classificação ao Marcelo Martellotti. Como é que vocês destrinham esses três fatos? A atuação do Thiago, principalmente, que eu acho que foi primordial para a classificação, porque até mesmo se o Alisson não faz o gol, o Thiago segurou lá atrás o 0x0, o Santa Cruz passava. E a declaração do Fernandinho, que o Alisson falou aí, e a do Milton Mendes, dedicando e dando muito valor ao trabalho do Marcelo Martellotti por ter subido aí com a equipe coral da Série B para a Série A após 10 anos, Beto Ramos. Quanto ao Thiago Cardoso, falar da qualidade do Thiago Cardoso, na minha opinião, é chover no molhado. Thiago Cardoso é um goleiro excepcional, um dos melhores do nosso Nordeste, do Brasil. Thiago Cardoso fez o que já vinha fazendo na equipe do Santa Cruz durante algum tempo. Thiago Cardoso faz defesas excepcionais, assim como o Danilo Fernandes faz quando veste a camisa do esporte. Mas como estamos falando do Thiago Cardoso, vamos manter o foco no paredão do Arruda. Thiago Cardoso foi fundamental para a classificação da equipe do Santa Cruz para as semifinais. O Santa Cruz que não apresentou um bom futebol, diga-se de passagem, não apresentou um bom futebol. Foi com o resultado de baixo do braço jogar no Ceará, como diz o regulamento, o gol jogando pelo empate por conta da vitória no Arruda, bem lembrado. O Santa Cruz foi todo fechadinho, acabou levando um gol, mas que realmente estava impedido do jogador do Ceará. E quando o Ceará já estava todo descontrolado, buscando o gol que daria a classificação à equipe cearense, o Santa Cruz foi lá cirúrgico e conseguiu fazer um gol com o Alisson. Quanto à declaração dele, eu sinceramente não vi, não posso opinar sobre, porque não tomei conhecimento da declaração do jogador do Ceará e também do Alisson. Mas isso é coisa de futebol. O Disse Me Disse sempre fez parte, sempre vai fazer parte do futebol, senão a gente não tem que dar muito crédito a isso não. Quanto ao Milton Mendes, o Milton Mendes tem se mostrado, Victor Nunes, não sei se você concorda comigo, ser um cara muito correto, um cara muito educado, já foi assim. Agregador. Justamente, já foi assim na época do Atlético Paranaense, se mostrando ser um técnico paizão, um técnico polido, uma pessoa polida, com respostas, não são respostas copiadas que todo mundo usa. Autêntica. É, são respostas verdadeiras que guardaram as devidas proporções. Quando o Milton Mendes fala nos microfones, você tem uma leve impressão de que está ouvindo o Tite também, porque o Tite é assim, é um técnico polido que escolhe bem as palavras quando vai colocar. Não sei se você concorda também com isso. Concordo, concordo. Eu partilho da mesma ideia, do mesmo pensamento sobre o Milton Mendes e até comentei contigo no off aqui, na resenha, que ele se mostrou um cara muito coerente, assim, ele é sábio com as palavras, ele não age na emoção, ele não fala no calor do jogo. Ele mesmo que tenha saído de uma partida medonha de ruim, assim, uma partida, uma super vitória, ele vai ser respeitoso, ele vai tratar bem o adversário como tratou, como elogiou também o time do Ceará. E sobre a declaração dele, enaltecendo também o martelote, o trabalho do martelote, eu achei aquilo ali uma coisa muito válida, assim, porque ele não montou o time, ele não colocou um plano de jogo no time. Ele pode ter imposto alguma tática nova agora, mas ele pegou parte do trabalho do martelote, então é válido ele ressaltar, assim, também o trabalho do companheiro, né? Ele sabe que com uma semana de trabalho, não tem como dar cara ao time, então o time continua sendo com a cara do martelote, então nada mais justo do que após uma vitória, uma classificação para uma fase decisiva da Copa do Nordeste, ele enaltecer o trabalho que foi feito pelo martelote, o martelote que saiu daqui tão criticado, né? A gente sabe que o martelote foi responsável pela classificação da equipe do Santa Cruz para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas que esse ano de 2016 não vinha fazendo um bom trabalho, mas aí como o torcedor, como a imprensa, nós que trabalhamos na imprensa e principalmente os torcedores, temos memória curta, digamos assim, já esquecemos o bom trabalho que foi feito durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Só queremos nos lembrar dessa péssima campanha, desse péssimo futebol que vinha exercendo a equipe do Santa Cruz no ano de 2016, Marcos. Dando prosseguimento ainda em Copa do Nordeste, a notícia triste do final de semana que foi a eliminação do Salgueiro diante do Campinense, uma eliminação que foi sentida por todos que torcem para o futebol pernambucano, uma falha do Mondragon no chute totalmente defensável, mas isso não vem ao caso porque mesmo que o Mondragon levasse o gol e não tivesse perdido por 2x0 no primeiro jogo, fosse 1x0, o Salgueiro teria se classificado, então não adianta colocar a culpa em ninguém. Mas eu queria que você falasse, Nunes, desse Salgueiro que se mostra tão forte para esse ano de 2016. É engraçado, né? É uma pena que o Salgueiro não tenha se classificado, mas o pecado capital foi a derrota em casa por 2x0. Se não tivesse perdido, se pelo menos empatasse em casa pelo jogo que fez no Amigão... Até 1x0 mesmo, né? Porque um placadinho é 1x0 também. É, poderia ter revertido, mas... E também ele jogou com equipe em reserva, né? Teoricamente não, entre aspas, equipe em reserva. Mas no Salgueiro é uma coisa interessante que o Sérgio China faz isso praticamente em todos os jogos, ele sempre... Procura colocar todos os atletas, né? 3x0 do Santo que ele impôs ao Santa Cruz, ele jogou com 5 peças diferentes. Ele poupou o Cássio, ele poupou o Morelândia, várias peças e o time é bem nivelado, né? É um time encaixado, ele usa todo o elenco, ele procura entrosar todo mundo ali e quando precisa não tem aquela discrepância, né? De um jogador para o outro. Agora, o Salgueiro, desde o início, eles declararam que o objetivo seria o título pernambucano, né? A Copa do Nordeste, se viesse agora, seria lucro. Mas o Salgueiro que não se desanime, que não desanime agora com essa eliminação na Copa do Nordeste, porque o foco é o pernambucano e no pernambucano eles estão bem demais. É lamentável só que o time sertanejo engrossa o caldo aqui para a Esporte, Santa Cruz, Náutico e para os outros, perde dessa forma, assim. Mas eu acho que são fatos do futebol, porque ele perdeu em casa, mas fora também pôs um ritmo forte no Campinense e uma dificuldade. Um dado interessante da Copa do Nordeste é que pela boa campanha do Salgueiro, ele bolsou quase um milhão de reais. É, novecentos e alguns quebrados aí. Novecentos e cinco mil reais. Os semifinalistas já chegaram à marca de um milhão e trezentos mil e quem for a final, o campeão vai bolsar mais um milhão, dois milhões e trezentos mil e o vice vai ser quase um milhão e novecentos. Então, na Copa do Nordeste, além de trazer grande emoção, essa rivalidade regional também é bem mais rentável do que os estaduais. Então, um dado importante que, proporcionalmente, esse ganho do Salgueiro foi muito maior do que o do Esporte de Santa, vendo a receita que ele tem e o custo que ele tem, principalmente com folha salarial mensalmente. O Salgueiro que, dentre os clubes que participaram das quartas de final, tinha folha maior apenas que a do Campinense, que hoje é semifinalista. Então, o Salgueiro que, nesse ritmo que vem já há uns dois anos, três anos, de Copa do Nordeste, Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano, Copa do Brasil, tem se garantido e tem projetado um futuro bem proveitoso, assim, bem próspero para o time sertanejo. Ele está se consolidando como uma quarta força, diria assim, do Estado, né? É, sempre participando da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, já participou de Série B e teve alguns fatos no jogo do Salgueiro que chamaram a atenção, em especial o fato da bola ter murchado por várias vezes. Fato triste que ocorre ainda no futebol brasileiro, parece até brincadeira, onde no futebol profissional você ainda tem que se utilizar de artifício tão baixo, murchar a bola, o gandula desaparecer, acho isso triste. O Sérgio China se pronunciou no final, durante a partida, saindo até no microfone da televisão que estava transmitindo a partida e no pós-jogo também ele na coletiva falou sobre esse fato. Passando esse fato, como você vê esse momento aqui dos técnicos em Pernambuco, Vitor? Em especial do Sérgio China, que eu acho que atualmente é o técnico que tem um trabalho com aspectos mais positivos nesse início de ano, né? Estranho a declaração do Sérgio China, né? Que sempre foi um cara calmo, sereno, falar do jeito que falou assim sobre o time do Campinense. Se bem que ninguém é de ferro, né? Chega com 40 do segundo tempo, o time precisando de um gol, a bola começa a sumir, o gandula desaparece do estádio, a bola murcha, quem aguenta um negócio desse? Mas é isso aí, como eu disse, o foco do Salgueiro é o Pernambucano e o Sérgio China, ele tá há quanto tempo no Salgueiro já? Tem dois anos do Sérgio China no Salgueiro já? Sabe confirmar pra mim? Eu não sei precisamente... Eu acho que essa é a segunda temporada do Sérgio China. Lá das rádios da Paraíba, vamos ver se a gente consegue dar uma, como diz, uma sacada melhor para os microfones aqui do estúdio. O resultado ganhamos, mas os gandulas ficam jogando a bola, 43 minutos e a bola murchou. Paraíba tem que mudar muito pra melhorar o futebol, cara. Não tem nada a ver com a equipe do Campinense. Boa equipe, clássico, uma vergonha, uma vergonha. O time reserva jogou melhor, na sua opinião? Uma vergonha, uma vergonha. Uma vergonha o futebol da Paraíba, uma vergonha. O seu time reserva jogou melhor? Não é reserva, cara. Meu reserva ganhou pro teu titular. Meu reserva ganhou pra essa merda do titular do teu time. Bem forte a declaração do Sérgio China. A declaração do Sérgio China. Entendemos essa irritação do técnico Sérgio China, mas é de fato, na Paraíba isso acontece costumeiramente. E quando a bola rolou, a verdade é que só tinham duas bolas com a calibragem correta e o resto das bolas todas murchas. Ou seja, era uma bola dentro do campo, obviamente, o jogo tava rolando. Interessante, interessante. E apenas uma bola pra repor que estava com a calibragem correta. E quando foi chegando os minutos finais da partida no segundo tempo, as bolas mesmo murchas... Estavam indo pro jogo. Estavam indo pro jogo e a maioria já tinha sido sumidas, assim como os gandulas que sumiram também. Interessante isso, forte a declaração do Sérgio China, mas tem hora que a gente não aguenta quando é prejudicado dessa forma. Dando prosseguimento ainda com os pernambucanos, na Copa do Brasil, agora no meio de semana, os três entrarão em campo. Nautic e Santa já decidem aí as vagas. E o Sport já teve a declaração aí, posicionamento oficial no site do clube, onde o time vai ser majoritariamente sub-20, onde o Sport vai dar preferência à Sul-Americana, visto que no ano que se passou, houve uma ata dos clubes da Série A, onde foi aprovado praticamente por unanimidade, se eu não me engano, destituir essa questão de ter que abandonar uma competição ou outra, os dois times podendo permanecer em ambas simultaneamente. Então o Sport já deixou claro. Ainda não se sabe se o técnico Falcão viaja, fica trabalhando com o elenco aqui. E pronto, o Vitor já disse aqui que os dois auxiliares do Falcão é que viajam com a equipe. E o time principal fica aqui visando os dois próximos jogos depois da Copa do Brasil, que são clássicos contra o Santa no Arruda no domingo e a primeira partida da semifinal com o Campinense na quarta-feira na ilha. Então o Sport que pegou a parecidense lá em Goiás, o Santa decide aqui no Arruda contra o Rio Branco do Espírito Santo. O Santa ganhou no primeiro jogo por 1x0, o gol do Bruno Moraes. E o Náutico joga contra o Vitória da Conquista. O primeiro jogo na Bahia foi 0x0. Então o Náutico tem que vencer a partida diante do Vitória da Conquista porque se repetir o 0x0, vai para os pênaltis e qualquer empate com gols, o Vitória da Conquista se classifica. Beto, como é que você vê essa questão do esporte priorizar? Já disse que esse ano vai priorizar a questão de tentar o título internacional da Sul-Americana. Também até a composição do elenco, né? Trazendo jogadores que já jogaram em times sul-americanos, que disputaram Libertadores sul-americanos. Você acha interessante essa opção do esporte? É uma faca de dois gumes, né? Como diria um amigo meu, uma faca de dois legumes. É, uma tomate de xixi. Porque se o esporte for bem nessa Copa do Brasil com esse elenco, todo mundo vai aplaudir. Nossa, que inovador, coisa e tal. Mas se o esporte tomar logo uma sacolada na estreia, na Copa Sul-Americana, todo mundo vai criticar essa opção que o técnico Paulo Roberto Falcão botou em prática. Mas a gente só pode comentar quando a bola rolar. No meu modo de ver, tudo que for para inovar o futebol é válido. Mas uma coisa importante, diferente do que aconteceu de outros anos, é que tinha aquela hipocrisia que rodava. Era que você vai querer Copa do Brasil ou Sul-Americana? Sempre diziam, não, as duas, as duas. A gente sabe que quando chega na hora do vamos ver, sempre optam pela internacional. Então é aquele fato já. Já compraram e disseram, olha, a gente quer a Sul-Americana. Então a responsabilidade ainda aumenta mais, né? Porque a expectativa que já existiu desde 2013, quando o esporte entrou na Sul-Americana, vai ser ainda maior esse ano. Até pelo fato do esporte já ter feito uma ótima campanha no passado. E esse ano, então depois de realizar... Tomando como exemplo, eu disse o Santos no ano passado. O Santos largou de mão o Campeonato Brasileiro para focar na final contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Santos que era o quinto colocado no Brasileirão e estava a pouquíssimos pontos do quarto colocado. O Santos abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar-se nas finanças contra o Palmeiras. Acabou perdendo o título para o Palmeiras nos pênaltis, na Copa do Brasil. E acabou não conseguindo a classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro porque abriu mão. Mas eu acho que futebol também é risco, né? Acho que a gente tem que... É o que eu disse... É até aquela questão, desculpa só te atrapalhar, Beto. Se ele podia permanecer com a equipe principal no Brasileiro e não conseguir esse êxito, e se ele permanece com o time principal e de alguma forma prejudica a Copa do Brasil e ele perdesse da mesma forma, eu acho que a crítica seria ainda maior. Principalmente pelo fato de se você perdesse algum tipo de jogador com o CK alto ou com alguma lesão. Então eu acho que é importante essa questão de prioridade. Agora você tem que ter um planejamento muito bem feito. Algo que te deixe certo. Não de classificação, mas que você vai chegar lá bem e com sua força máxima para você ir em busca do objetivo que você traçou. Eu acabei de citar dessa opção do técnico Paulo Roberto Falcão de priorizar a Copa Sul-Americana. E ainda vai ter a possibilidade de ver novos talentos aparecerem. Se o esporte não for bem na Copa do Brasil, não na Sul-Americana, se o esporte não for bem na Copa do Brasil e com esse elenco que ele está botando para jogar, botando para rodar, vão criticar, com certeza. Vão dizer que a opção por optar pela Copa Sul-Americana foi muito precipitada, muito cedo. Porque a Sul-Americana nem começou ainda. Então, para o esporte optar pela Copa Sul-Americana, total direito. Mas desde que ela já esteja na fase decisiva. O esporte não jogou nem a primeira partida da Sul-Americana ainda, já está se preocupando com ela. E se o resultado do esporte na Copa Sul-Americana não for satisfatório? Se o esporte perder, já sair na primeira fase para um clube brasileiro. Como é que fica? Se o esporte, com esse time que botou para jogar a Copa do Brasil, foi eliminado, aconteceu uma catástrofe, perder para um time de menor expressão, com esse time que vai jogar a Copa do Brasil, foi eliminado. E quando chegar na Copa Sul-Americana, que era o foco principal do elenco rubro-negro, do técnico Paulo Roberto Falcão, o esporte dançar também. Como é que fica todo o planejamento do esporte no ano? Eu não sei se o esporte vai conseguir desempenhar o bom papel que desempenhou ano passado no brasileiro. O elenco do esporte, vale ressaltar, que não é o mesmo do ano passado. Deu uma queda técnica muito grande. Jogadores que vinham fazendo um bom campeonato brasileiro, como o Matheus Ferraz, por exemplo, hoje nem é titular mais do esporte. O esporte não tem mais o André, contratou o Vinícius Araújo, mas daqui a pouco o Vinícius Araújo volta para a equipe do Cruzeiro. E o Túlio de Melo ainda não é do gosto de toda a torcida da equipe do esporte. Então tem que se tomar muito cuidado para não estragar, para não comprometer o planejamento de toda a temporada, Marcos. Dando prosseguimento aos outros dois jogos, acho que Náutico e Santa Cruz tem tudo para passarem de fase, né, Vitor? Rapaz, o Santa Cruz nem tanto. Não, estou brincando. Acredito que passe assim, pernambucano, né? Não, na Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil? Exato. O Santa venceu o primeiro jogo fora por 1x0. E Náutico 0x0, né? Não, tranquilo. Acho que Santa Cruz e Náutico... É, só uma catástrofe do Náutico como já aconteceu certas vezes aí, né? Mas acredito que esse ano não. O Náutico está bem, o Santa Cruz está se recuperando agora, está crescendo e diria até que é um candidato ao título da Copa do Nordeste. Mas espero que não atrapalhe o planejamento, né? Esses jogos agora da Copa do Brasil atrapalhar a Copa do Nordeste do Campeonato Pernambucano que estão em fase decisiva. Que sobre o esporte na Copa do Brasil, pegando o gancho aí no que o Beto falou, a imprensa pernambucana já falou que se era para colocar um time em reserva, que colocasse contra o Santa Cruz. Porque sendo eliminado da Copa do Brasil, sendo jogando com o Sub-20 na Copa do Brasil agora, talvez não consiga eliminar o jogo da volta. E não eliminando o jogo da volta é um jogo a mais no calendário do esporte. podendo atrapalhar o planejamento na Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Mas creio eu que estejam fazendo certo, dando rodagem ao elenco. E por questão de rivalidade, buscar eliminar o Santa Cruz no Pernambucano conseguindo a vitória. Pelo menos fazendo a parte dele, porque para eliminar o Santa Cruz depende do América e do Central lá no jogo de Caruaru. O Central tem que ver se vai haver jogo, né? Porque o Central... Ainda está incerto, né? Não, só tem 12 atletas no elenco, 11 para começar e um goleiro reserva. Tem que saber se ninguém vai machucar durante a semana, se todos vão jogar, porque os outros 15 que saíram, os outros 14 que saíram do elenco, por conta de atraso de salário, saíram da competição, foram 3 expulsos, tem 12. Você sabe se mais algum vai se rebelar e vai sair? Não. Então, se você tem que ver se vai ter os 11 para começar o jogo diante do América. Até então, está nesse impasse, né? Mas acredito que tanto Copa do Brasil quanto Pernambucano, Santa Cruz classifique, e Copa do Brasil e Náutico também se classifique. O Náutico tem um time muito competitivo esse ano, está encaixado ali, e o Gilmar está fazendo um ótimo trabalho, e o Beto comentando aqui que atualmente é o melhor técnico de Pernambuco. Tira leite de pedra. Tira leite de pedra, né? Mas acredito que o Náutico, com esse time competitivo, ele poderia, além do Pernambucano, almejar avançar, ir mais longe na Copa do Brasil. Porque o Náutico não consegue. Não conseguiu, assim, historicamente, e não tem um bom desempenho na Copa do Brasil. Mas esse ano pode ser diferente. O Náutico tem um bom time, tem um time competitivo, e pode ter um clássico na Copa do Brasil, né? Náutico e Santa Cruz. A gente pode ter um clássico na Copa do Brasil, na Náutico e Santa Cruz, classificando os dois agora? Eu não sei se já é nessa fase, eu não sei de forma. É, eu não lembro se é nessa fase, mas eu vi que há possibilidade. E seria bom também, seria interessante um clássico entre Náutico e Santa Cruz a nível nacional na Copa do Brasil. Faz tempo que a gente não tem, né? Náutico e Santa Cruz, esporte e santa, esporte e náutico, assim, um clássico a nível nacional. Seria interessante. Tanto quanto seria interessante também esporte e Santa Cruz na final da Copa do Nordeste. Fortaleceria o futebol do estado de Pernambuco. da visibilidade, né? Dando prosseguimento ainda ao nosso podcast, falar agora de futebol internacional um pouco. O grande clássico que teve na Espanha entre Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid conseguiu quebrar a invencibilidade do time do trio MSN, do Barcelona. Após 39 jogos, o Barcelona conheceu uma derrota. Gol de Benzema e de Cristiano Ronaldo. E Piquet fazendo pro Barcelona. Eu não acompanhei a partida, Beto, mas você que assistiu. O Real Madrid foi muito bem mesmo, principalmente na parte defensiva. Disseram que teve uma marcação bem alta. despremei do Barcelona, tirando a saída de bola, saída de jogo do time do Barcelona, dificultando. Como é que você e você que assistiu a partida? Olha, Marcos Vinícius e amigo ouvinte do blog no Miguel. Equipe do Real Madrid, eu vou ser bem sincero, viu? Talvez pelo tamanho, o porte que a equipe do Real Madrid tenha, o nome que tenha, ninguém vai admitir isso. Mas o Real Madrid jogou contra o Barcelona como um time pequeno. Foi pro Camp Nou todo fechadinho e deixou apenas o trio de frente, que era o Cristiano Ronaldo, Benzema e o Bale, pra se virar, velho. Porque a maior posse de bola, como sempre, foi da equipe do Barcelona, a equipe que no primeiro tempo teve as melhores oportunidades foi a equipe do Barcelona. O Suárez perdeu um gol de baixo dentro da pequena área, furou num cruzamento rasteiro do Neymar. O Suárez, sem goleiro já, que o Navas já estava vendido no lance, ele furou debaixo da trave. Então, o Real Madrid foi como um time pequeno jogar contra o Barcelona, soube explorar as falhas da equipe catalã e conseguiu sair vencedora do confronto. Eu acho que o Barcelona, não vou dizer que entrou com salto alto, mas talvez pela dispariedade que está o momento das equipes, até pela questão da pontuação no campeonato espanhol, a distância que separa esses dois times, o Barcelona deu-se ao luxo, a gente pode dizer assim, deu-se ao luxo, já está pensando, está jogando contra o Real Madrid, mas está pensando no outro time de Madrid, está pensando no Atlético, que amanhã enfrenta pelas quartas de finais da UEFA Champions League. o que me surpreendeu foi a má atuação do trio MSN. O Messi, Soares e o Neymar fez uma partida pagadíssima, destaque para o Casemiro, que conseguiu roubar diversas bolas desses três jogadores, inclusive a torcida torcida catalã, torcida brasileira, que tem muita gente que gosta do Real Madrid, a gente sabe, como também tem muita gente que gosta do Barcelona, dizendo que o Casemiro colocou o Messi no bolso. Não chega a tanto, mas que o Casemiro fez uma ótima partida e que já merece ser lembrado na seleção brasileira, e isso já está merecendo faz tempo. Eu acho que desde o ano passado, do começo do ano, nos podcasts, eu já falei aqui que o Casemiro, um cara que é titulado o Real Madrid, e não sei, nem especular de seleção, era complicado. E ele com grandes atuações na coletiva do Zidane, o Zidane, palavras do Zidane, aspas para o Zidane, ele disse que o Casemiro foi peça fundamental para o esquema dele que ele impôs contra o Barcelona. E lembrando que o Barcelona pode não ter se dedicado tanto à partida diante do Real Madrid, pelo fato da distância para o time de Madrid, mas agora o que apertou para ele no espanhol foi a distância para o Atlético, que o Atlético venceu. O Atlético venceu, mas o Atlético no meio de semana já tinha perdido, então manteve a distância. Seis pontos. É, porque o Atlético no meio de semana perdeu para o Eibar, salvo engano, e o Barcelona tinha vencido dessa última partida. Lembrando que ainda pode complicar porque, se eu não me engano, Atlético e Barcelona jogam ainda no espanhol e o jogo é no Vicente Calderão, que o primeiro turno foi no Cup No 2x1 de virada que teve a expulsão do Felipe Luiz. Justamente. E o Atlético estava ganhando, o Barcelona irreconhecível. Eu acho que o título está entre esses dois. Eu não aposto no Real Madrid. Veja, vê como é que está a situação do Real Madrid. A gente chega para dizer que não aposto no Real Madrid como campeão espanhol porque a situação lá está braba. Então, na minha opinião, o título espanhol fica entre essas duas equipes com favoritismo total, na minha opinião, do Barcelona e correndo por fora o Atlético de Madrid. Que esse confronto contra o Barcelona valendo pelo campeonato espanhol será o jogo-chave. Porque, se o Atlético de Madrid vencer, a distância cai para três pontos, fica menor ainda. Então, o Atlético de Madrid conta com essa possibilidade, conta com algum tropeço do Barcelona e essa possibilidade de vencê-lo jogando em seus domínios. Mas, falando de UEFA Champions League, são áreas diferentes, o clima é diferente, a competição é diferente. O Atlético sabe jogar esses jogos. para estar jogando durante seis horas o Atlético vai jogar do mesmo jeitinho, todo fechadinho, com duas linhas de quatro, as linhas bem encostadinhas uma na outra, deixando apenas o Griezmann numa ponta e mais um pouquinho centralizado o Fernando Torres ou o Ángel Corrêa, que, vez ou outra, fica invertendo de posição com o Fernando Torres. O Fernando Torres, que apesar de ser muito querido pela torcida do Atlético de Madrid, ele não é titular absoluto do ataque da equipe de Madrid. O Fernando Torres, vez, joga o Ángel Corrêa, que se parece muito com o Dudu, pela semelhança, questão do tamanho. Dudu Nobre? O Dudu Nobre, com certeza, que joga no Palmeiras, cheio de tatuagem e tal. Então, o Ángel Corrêa lembra muito o Dudu. Ele fica intercalando de posição, uma vez joga, está no banco, uma vez joga como titular. Nessa última partida, o Fernando Torres fez um golaço de cavadinha. Então, o Barcelona vai ter que suar muito, vai ter que ser muito melhor, se apresentar muito melhor, do que se apresentou contra a equipe do Real Madrid. Se quiser sair com pelo menos uma vitória, nem que seja por 1x0 contra a equipe do Atlético, para levar o jogo de volta para o Vicente Calderon, com vantagem, para seguir adiante na competição europeia. só um rápido apanhado. Wolfsburg Real, acho que Real, bem favorito. Baia e Benfica também. O Benfica, apesar de... Quem está coçando a cabeça é o Júlio César, né, que vai... Júlio César é o goleiro do Benfica. Mas não é o... o Júlio não, vai ser o garoto da Sub-23 do Brasil, que eu estou esquecido o nome dele. É o... rapaz, eu não lembro se é Everson. Ele colocou o Júlio até no banco. E ele ou o Júlio, quem quer que seja... Que fácil o Júlio César, hein? Quem quer que seja. O Júlio machucou, o garoto colocou ele no banco, mas quem quer que seja, ia ser complicado. E... Eu acho que o confronto mais equilibrado... Para o San Germán e Manchester City. Mas eu não digo nem em relação, porque eu acho que o jogo mais difícil ainda é Barcelona e Atlético, por ser... Mas o mais equilibrado por ser equiparar. E se equiparar tecnicamente, justamente. Eu acho que é PSG e City, que vai ser na quarta. Se for para apostar, eu vou apostar no Azarão, que é o Manchester City. Porque nunca chego numa semifinal de Liga dos Campeões. E esse ano não atravessa uma fase tão boa, né? Não atravessa uma fase muito boa, mas se for para apostar, eu prefiro apostar no Manchester City. Ibrahimovic nunca, né? Não, não tenho nada contra Ibrahimovic. Ele é um grande jogador. O problema do Ibrahimovic é se achar mais do que ele realmente é. Ibrahimovic não é 100, mas 80 ele é. tão... Na opinião dele, ele não é 80, ele é 110. Eu pensava que você ia parafrasear o grande poeta MC Menor e dizer que não está 100%, mas 90 eu estou. 90 está, né? Exato. Mas foi 80, pô. Eu abaixei mais, não foi? Foi 80. Não deu tanta moral, não. Mas o Ibrahimovic é um jogadoraço. O que pesa muito para ele são as declarações dele. Ele se acha maior e melhor do que todos. A gente sabe que não é assim. se o próprio Messi, que é melhor do mundo, tendo conquistado cinco bolas de ouro, não age dessa forma, por que o Ibrahimovic tem que ser tão fanfarrão nas suas declarações? Agora, para a gente encerrar o nosso podcast, vamos aqui colocar dois troféus. Dois troféus. Depois, depois, porque essa semana eu acho que tem duas variáveis aqui. A gente teve muito pênalti defendido esse final de semana. Eu vou destacar três pênaltis aqui. Vocês dois, por favor, votem. O primeiro, não pode se deixar de falar, o Tiago Cardoso, diante do Ceará. O Fernando Praes contra o Corinthians, que na sequência até o Palmeiras fez o gol da vitória. E o outro foi o pênalti defendido pelo goleiro do Volta Redonda diante do Vasco. O Nenê, após quatro anos, mais de quatro anos, veio a perder um pênalti. E o primeiro perdido com a camisa do Vasco após dez penalidades, ele perdeu o primeiro. Então, começando com você, Beto, qual dos três você impõe a maior importância nesse final de semana? Eu poderia, vou até me prolongar um pouquinho na resposta, poderia tranquilamente dizer que o Tiago Cardoso foi fundamental, e foi mesmo fundamental para a classificação da equipe do Santa Cruz. Também poderia dizer que o Fernando Praes foi fundamental, e como foi fundamental para a vitória do Palmeiras diante do Corinthians no Clássico Paulista, porque o Luca foi bater o pênalti para o Corinthians, Nunes, após a defesa do Fernando Praes, setenta e sete segundos depois, gol do Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras que dominou todo o jogo, teve um pênalti contra para ser cobrado pela equipe do Corinthians, o Fernando Praes foi lá, pegou, não foi o Luca que perdeu, foi o Fernando Praes que pegou, e logo depois, logo em seguida, saiu o gol do Palmeiras. Mas hoje, eu vou ficar com o goleiro do Volta Redonda, rapaz, porque ele, antes da cobrança de pênalti, teve um fato curioso. Ele sabia que o Nenê fazia quatro anos que não perdia o pênalti. E ele falou para o Nenê, se eu pegasse o pênalti, você me dá sua camisa, o Nenê apostou com ele. Então, na hora da cobrança, o Nenê foi para a cobrança, bateu, e o goleiro do Volta Redonda conseguiu defender. Então, hoje, hoje eu fico com o goleiro do Voltaço. E você, Vitor Nunes? Gostei da humildade do goleiro do Volta Redonda, né? Interessante ver essas coisas no futebol. Mas, por tudo que envolve, pela importância, pelo tamanho de que foi a defesa, eu fico com a defesa do Thiago Cardoso, porque valeu a classificação para uma semifinal do Copa do Nordeste, e por mais que tenham tido seus valores, a defesa do Fernando Praes, e pelo fato de ter sido interessante essa coisa do goleiro do Volta Redonda, em ter pedido a camisa do Nenê caso defendesse o pênalti, a defesa que praticamente definiu a classificação foi a do Thiago Cardoso. Ele simplesmente fechou o gol dentro do Ceará e foi decisivo para essa ideia do Santa Cruz das semifinais. Como vocês não entraram em consenso, eu vou ter que votar eu fico com o Thiago também pela importância por ter sido uma classificação. Eu achei importante a observação do Beto e uma coisa hoje em dia que não se tem muito no futebol que é essa questão da humildade que o goleiro do Volta Redonda demonstrou. Mas hoje na parte de defesas vai ficar com o Thiago. E só para a gente não perder, que o foco do blog sempre é essa parte de reverência, o troféu número um hoje do blog no Miguel vai ficar entre dois lances cômicos no final de semana. o primeiro é a penalidade do Marquinhos do Internacional onde ele cobrou pegou nas duas traves voltou ele deu rebote chutou pegou no pé do goleiro o goleiro não achou acertou o calcanhar do goleiro o goleiro parecia que estava brincando de girar parecia uma galinha doida era parecia que a gente bota o pau no chão assim que fica girando para chutar a bola pau no chão rapaz o pessoal do blog no Miguel tá o pessoal do blog no Miguel tá muito maldoso a madeira a mimosa então fica entre o Marquinhos e o outro é o frangasso do Bizor de quem? Bizor seu Bizor frangou o goleiro do Genk no campeonato belga no clássico contra o Anderlet ele contra quem rapaz? o Anderlet nossa ele ele um cruzamento fácil a gente lembra muito se você lembrar você vai lembrar do gol do Lucas do São Paulo diante do esporte que o Saulo chorou exato cruzou o Saulo soltou no pé do Lucas só que a diferença é que dessa vez não precisou nenhum atacante fazer o gol o goleiro mesmo colocou a bola pra dentro então rapidinho só dizer o nome aí vocês ficam com o lance do Marquinhos ou do goleiro belga? eu fico com o lance do Marquinhos que eu nunca tinha visto uma cobrança de pênalti acontecer tanta lambança num lance só amigo e lembrando que ele não poderia ter chutado que ia ter livre indireto porque exato na trave neutro mas o juiz não deu e ele perdeu na mesma forma deu sim mandou voltar mandou voltar? vai Vitor eu também fico com o Marquinhos foi uma cobrança tão medonha que a bola nem no goleiro tocou e quando ele tentou chutar pro gol mas a cobrança foi boa não foi tão ruim não cobrança boa é gol cobrança boa é gol então o importante é entrar Beto na barra aqui não ah na barra tudo bem aqui é que nem tem jornal de escada só sai ah tudo bem mas eu fico com o gol com o pênalti do Marquinhos mesmo e só pra não deixar o cara nessa barca aí o cara voltou lá e fez o gol então tá tudo certo ele fez o gol logo após perder a penalidade então essa semana dois troféus fica um com o pênalti do Marquinhos a partir da Greer e a outra vai para o goleiro o goleiro Tiago Cardoso do Santa Cruz que foi muito importante na classificação destaques finais aí você Beto Ramos a gente encerrando mais uma semana aí valeu queria mandar um chupa pro Lucas Lima porque o Palmeiras venceu e venceu bem o Corinthians no Clássico Paulista o Lucas Lima Parmalat é o seu passado meu amigo você tá fazendo falta aqui no nosso blog então Parmalat é o seu passado chupa gostaria de mandar um abraço pra você também amigo Lucas o delegado Flávio que hoje está no DHPP lá de Cavaleiro abraço pro amigo J que tá aí na sonorização trabalhando na mixagem aqui botando as vinhetas Jota Medina Jota o que rapaz Jota Medina o homem gosta do surfer gosta do sal gosta de tomar um caldinho né meu Deus do céu então tá certo agradecendo pela participação mais uma vez Marcos Vinícius amigo João Nunes é agradecendo amigo ouvinte pela audiência e principalmente pela sua paciência aqui quem fala é o Beto Ramos e eu fui valeu Beto e você Vitor deixar o seu abraço aí obrigado mais uma semana depois de tanto tempo com certeza Marcos eu queria só mandar um alô aí pro nosso amigo baiano o Borel o Hugo Borel o nosso meme né de Marcelo Lomba e vamos buscar aí o meme aqui pra mostrar aqui pra vocês pra trazer aqui e mandar um recadinho aí pra ele a final da Copa do Nordeste vai ser esporte Santa Cruz viu adeus Bahia eu deixou mas eu voltei porque eu tenho que eu tenho que mandar esse áudio aqui porque se eu não botar vão ficar com raiva de mim então bote nele vou botar nele vai calma boa boa adeus valeu aí forte abraço Borel tamo junto abraço também ao Eduardo Luiz Eduardo tudo nosso valeu Marcos eu fui valeu galera obrigado a você que ficou ligado aí mais uma vez nosso podcast semana que vem tem mais lembrando mais uma vez aí nossa fanpage no facebook blog no migué nosso twitter blog no migué o nosso site blog no migué ponto do ordepress.com e nosso canal no youtube arroba blog no migué valeu aí galera um forte abraço até semana que vem com mais futebol e mais brincadeira um forte abraço a todos eu fui do jogador só no migué só no migué que que é isso o legale só no migué só no migué que que é isso o legale no partido do jogador